Neville Goddard, O Despertar da Consciência Essa é uma série exclusiva sobre os trabalhos de Neville Goddard, abordada pela equipe da NK, A Lei da Atração. Responsáveis, Newton Lucas, psicanalista e Karine Lucas, editora. Na ação, Matheus de Faria. O Despertar da Consciência, livro 1, Ao seu comando. Introdução Este livro contém a essência do princípio da expressão. Se eu quisesse, poderia tê-lo expandido em um livro de centenas de páginas, mas tal expansão fugiria do propósito deste livro. Comandos, para serem eficazes, devem ser curtos e direto ao ponto. O maior comando já registrado encontra-se nas poucas e simples palavras. Se mantendo neste princípio, agora eu entrego a você, leitor, nestas poucas páginas, a verdade conforme revelada para mim. Neville Ao seu comando Pode o homem decretar alguma coisa e ela vir a acontecer? Mas que certamente que pode. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo e ele hoje continua decretando o que está aparecendo em seu mundo e ele continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado o que deveria. Você pode até negar. Tente se quiser. Você não conseguirá provar o contrário. Pois esta afirmação se baseia em um princípio imutável. Você não vai conseguir comandar as coisas que irão aparecer através de suas palavras ou através de suas declarações em voz alta. Tais vãs repetições frequentemente só confirmam o oposto do que se é dito. Um comando ou afirmação sempre será feito através da consciência. Ou seja, cada homem deve ser consciente daquilo que ele afirma para si mesmo. Uma nova perspectiva Quando a Bíblia for lida nesta perspectiva, você perceberá que ela é o maior livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como o registro histórico de uma antiga civilização Ou como a biografia da vida incomum de Jesus Veja-a como um grande drama psicológico Ocorrendo na consciência de cada homem Tome isto para si E quando menos esperar o seu mundo passará dos estéreis desertos do Egito A terra prometida de Canaã A natureza de Deus Todo mundo poderia concordar com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus E que sem Ele nada poderia existir Porém, o que o homem não consegue chegar a um consenso É sobre a identidade de Deus Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam Quanto à verdadeira identidade e a natureza de Deus A Bíblia prova Sem sombras de dúvida Que Moisés e os profetas estavam 100% em concordância quanto à identidade e a natureza de Deus A vida e ensinamentos de Jesus também se seguiram de acordo com as conclusões dos profetas antigos Moisés descobriu Moisés descobriu que a natureza de Deus está na consciência do ser humano Ao ouvir essas palavras muito pouco compreendidas E disse Deus a Moisés Eu sou o que sou Disse mais Assim dirás aos filhos de Israel Eu sou me enviou a voz Êxodo capítulo 3, versículo 4 Davi cantou em seus salmos Aquietai-vos E saibam que eu sou o Deus Salmos capítulo 46, versículo 10 Isaías declarou Eu sou o Senhor E não há ninguém acima de mim Não há nenhum Deus ao meu lado Eu te cingirei Ainda que tu não me conheças Eu formei a luz E criei a escuridão Eu fiz a paz E criei o mal Eu, o Senhor Faço todas as coisas Isaías capítulo 45, versículos 5 e 7 A consciência de ser como Deus é repetida centenas de vezes no Novo Testamento Para citar apenas algumas Eu sou o pastor Eu sou a porta Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o caminho Eu sou o alfa e o ômega Eu sou o princípio e o fim E novamente Quem dizes que eu sou? Não está escrito Eu, Jesus, sou a porta Eu, Jesus, sou o caminho E nem foi dito Quem dizes que eu, Jesus, sou? Está claramente escrito Eu sou o caminho A consciência do ser é a porta Através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo A consciência é o poder da ressurreição Ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser Esta é a verdade que liberta o homem Pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta Eu e meu pai somos um Se você, leitor Desistir de todas as suas crenças antigas De um Deus separado de você E proclamar a Deus como a essência da sua consciência Como Jesus e os profetas fizeram Você irá transformar o seu mundo com a percepção que Eu e meu pai somos um Estas afirmações Eu e meu pai somos um João capítulo 10, versículo 31 E Meu pai é maior do que eu João capítulo 14, versículo 28 Parecem ser controversas Mas se interpretadas tendo em conta o que acabamos de dizer No que se diz respeito a identidade de Deus Você vai notar que elas são completamente esclarecedoras A consciência, sendo Deus, é como o pai Aquilo que você é consciente de ser é o filho Dando testemunho de seu pai É assim como o indivíduo e as suas concepções O indivíduo sempre é maior que as suas concepções No entanto, ele sempre será um só com elas Por exemplo Antes de você ser consciente de ser humano Você primeiro tem que ser consciente de apenas ser De existir Depois, em seguida Você se torna consciente de ser homem Ou de ser mulher E você ainda continua como indivíduo Acima de suas concepções Sendo humano Sendo homem Ou sendo mulher Somando ainda todas as outras concepções Que você tem de si mesmo Jesus descobriu esta verdade gloriosa Declarando-se ser um só com Deus Não um Deus que o homem tenha moldado Pois ele nunca reconheceu tal Deus Ele disse Se qualquer homem algum dia vier dizendo Procure aqui Ou procure ali Não acredite nele Pois o reino de Deus está dentro de você O céu está dentro de você Portanto Quando foi registrado que Ele ascendeu até seu pai Foi dizendo que ele ascendeu Em consciência Ao ponto onde ele se tornou Apenas consciente de ser Transcendendo assim as limitações De sua presente concepção de si mesmo Chamada Jesus Seja aquilo o que você deseja ser Quando se é consciente de apenas ser Todas as coisas são possíveis Ele disse Tudo o que determinar Desrealizar Dará certo Jó capítulo 22 Versículo 28 Esta deve ser a sua determinação Elevar a sua consciência A naturalidade De ser aquilo O que você deseja ser Como ele expressou E eu Se me erguer Sobre a terra Atrairei Todas as pessoas Até mim João capítulo 12 Versículo 32 Se eu erguer Minha consciência A naturalidade Daquilo que eu desejo Atrairei A manifestação Do que desejo Para mim Pois ele afirma Nenhum homem Vem a mim Sem que o pai Dentro de mim O tenha chamado E eu e meu pai Somos um Portanto A consciência É o pai Que está atraindo As manifestações Da vida Até você Você está Neste momento Atraindo para si E para o seu mundo Tudo aquilo Que você está Consciente de ser Neste momento Agora você sabe O que se quis dizer Com Você precisa Nascer de novo João capítulo 3 Versículo 7 Se você Estiverem satisfeitos Com a sua Situação Atual Na vida A única Maneira De mudar Isso É tirar A sua Atenção Das causas Que parecem Reais Para você E desenvolver A sua Consciência De ser Aquilo Que você Deseja ser Você Você não Pode servir A dois Senhores Portanto Para tirar O seu Foco De um Estado De consciência E direcioná-lo Para outro É o mesmo Que morrer Para um E viver Para outro A pergunta Quem Dizes Que eu Sou? Lucas capítulo 9 Versículo 20 Não foi feita Por um Homem Chamado Jesus A um Homem Chamado Pedro Esta É a Eterna Pergunta Que é Feita Pela sua Verdadeira Essência Ao seu Ego Em outras Palavras Quem Dizes Que és? Pois a sua Autoconvicção A sua Opinião Sobre si Próprio É o que Irá Determinar Sua Expressão Na vida Ele Diz Você Acredita Em Deus Crede Também Em mim Em outras Palavras Em mim Dentro De você Está Este Deus Orar Sim Suplicar Não Para orar Então Reconheça-se Como sendo Aquilo Que você Deseja Agora Ao invés De ter que Aceitar Ficar pedindo A um Deus Que não Existe Pelas Coisas Que você Deseja Agora Você consegue Entender Por que Milhões De orações Não são Atendidas Os Homens Oram A um Deus Que Não Existe Por Exemplo Ser Consciente De ser Pobre Ao Rezar A Deus Para ter Riquezas Lhe trará A recompensa Daquilo Que você É Consciente De ser Ou seja Pobreza As orações As orações Para serem Bem sucedidas Devem ser Declarações Ao invés De súplicas Então Se você Quer rezar Por riquezas Mude A imagem De pobreza Ignorando As evidências Dos seus Sentidos E assuma A natureza De ser Rico Nos foi Dito Quando Você orar Vá para Dentro Em segredo E feche A porta Pois Aquilo O que Teu Pai Ver Em segredo Lhe será Dado Abertamente Em recompensa Mateus Capítulo 6 Versículo 6 E aqui Nós Identificamos O Pai Como sendo A consciência De ser Eu sou O caminho Também Identificamos A porta Como sendo A consciência Do ser Então Fechar A porta Significa Desligar-se Do que Eu Estou Consciente De ser Agora Para Então Me declarar Ser Aquilo O que Eu Desejo Ser A partir Do momento Em que A minha Reivindicação For Estabelecida Ao ponto De se Tornar Uma Convicção Eu Começo A Trair Para Minhas Evidências Daquilo Que É Afirmado Não Se Questione Como As Coisas Vão Acontecer Pois Nenhum Homem Sabe Disso Ou Seja Ninguém Sabe De que Maneira As Coisas Desejadas Irão Aparecer A Consciência É O Caminho Ou A Porta Através Da Qual As Coisas Aparecem Ele Disse Eu Sou O Caminho E Não Eu José Da Silva Sou O Caminho Mas Eu Sou A Consciência De Ser O Caminho Através Do Qual Tudo Tem Que Passar Os Sinais Sempre Sucedem Eles Nunca Precedem Nada Que Esteja Fora Da Sua Consciência Existe Em Seu Mundo Portanto Obtenha Primeiro A Consciência E As Coisas Serão Compelidas A Existir Foi Dito A Você Buscai Primeiro O Reino Dos Céus E Todas As Coisas Vos Serão Acrescentadas Consega Primeiro A Consciência Das Coisas Que Você Está Procurando E Deixe Que Elas Se Desenvolvam Naturalmente Isto É O Que Se Entende Por Tudo Que Determinar Desrealizar Dará Certo O Princípio Da Concepção Aplique Aplique Este Príncipe Você Saberá O Que É Crer Para Ver A História De Maria É A História De Cada Homem Maria Não Foi Uma Mulher Que Deu A Luz De Uma Maneira Milagrosa A Alguém Chamado Jesus Maria É A Consciência De Ser Que Sempre Permanece Virgem Não Importa Quantos Desejos Ela Dê A Luz Olhe Para Si Mesmo Como Esta Virgem Maria A Partir De Agora Sendo Fecundado Através Do Seu Próprio Desejo Tornando Se Unido A Este Desejo Ao Ponto De Incorporá Lo Ou De Dar A Luz A Ele Por Exemplo Foi Dito Que Maria Que Você Agora Sabe Que É Uma Referência A Você Mesmo Nunca Tinha Estado Com Um Homem E Ainda Assim Ela Deu A Luz Ou Seja Você João Da Silva Não Tem Nenhuma Razão Para Acreditar Que Aquilo Que Você Deseja Agora Será Algo Possível Mas Como Você Descobriu A Sua Consciência De Ser Como Parte De Deus Faça Desta Consciência O Seu Esposo E Conceba Um Filho Uma Manifestação Do Senhor Pois O Teu Criador É O Teu Esposo O Senhor Dos Exércitos É O Seu Nome O Santo De Israel E Seu Redentor Ele É Chamado O Deus De Toda A Terra Isaías Capítulo 54 Versículo 5 O Seu Ideal Ou Ambição É Esta Concepção O Primeiro Comando A Ela Que Agora Também É Dado A Você É Vá E Não Conte Nada A Ninguém Ou Seja Não Discuta Suas Ambições Ou Desejos Com Outras Pessoas Pois Elas Só Irão Ecoar Os Medos Presentes Em Você O Sigilo É A Primeira Lei A Ser Observada Para A Realização Do Seu Desejo O Segundo Ponto Conforme Lemos A História De Maria É Disse Então Maria A Minha Alma Engrandece Ao Senhor Lucas Capítulo 1 Versículo 46 Nós Identificamos O Senhor Como Sua Consciência De Ser Portanto Engrandecer Ao Senhor É O Mesmo Que Reavaliar Ou Elevar A Sua Atual Concepção De Si Mesmo Até O Ponto O De Essa Reavaliação Se Torne Natural Quando Essa Naturalidade For Alcançada Você Dará A Luz Tornando Se Aquilo Que Você Está Unido Em Consciência A Criação De Todas As Coisas A História Da Criação Nos É Contada De Forma Resumida No Primeiro Capítulo De João No Princípio Estava O Verbo E O Verbo Estava Com Deus E O Verbo Era Deus João Capítulo 1 Versículo 1 O Agora Este Exato Momento É O Princípio Referido Neste Versículo É O Princípio De Uma Necessidade De Um Desejo O Verbo É O Desejo Que Som Da Sua Consciência Buscando Por Sua Personificação A Necessidade Por Si Mesma Não Possui Realidade Pois O Eu Sou Ou A Consciência De Ser É A Única Realidade As Coisas Que Eu Desejo Ser Só Ganham Vida No Momento Em Que Eu Me Torno Consciente De Selas Então Para Realização De Um Desejo Observa-se A Segunda Parte Deste Primeiro Versículo De João Ou Seja O Verbo Estava Com Deus O Verbo Ou Desejo Deve Estar Fixado Ou Unido Com A Consciência Para Que Ele Possa Ganhar Realidade A Consciência Se Torna Ciente De Ser A Coisa Desejada Acentuando Então A Sua Forma Dando Vida A Sua Concepção Ou Ressuscitando Aquilo Que Até Então Era Apenas Um Desejo Morto Ou Não Realizado Se Dois Dentre Vós Concordarem Na Terra Em Qual Assunto Sobre Qual Pedirem Isso Lhe Será Feito Por Meu Pai Que Está Nos Céus Mateus Capítulo Dezoito Versículo Dezenove Este Acordo Nunca Será Feito Entre Duas Pessoas Mas Sim Entre A Sua Consciência E O Objetivo Do Seu Desejo Você Sabe Agora Que Você É Consciente De Ser Saiba Então Que Você Sempre Está Comandando A Si Mesmo Mesmo Sem O Uso Das Palavras Eu Sou Se Um Estado De Saúde Que Você Deseja Alcançar Agora Antes Mesmo Que Você Tenha Qualquer Evidência De Saúde Em Seu Mundo Você Deve Começar A Sentir Se Saudável No No Exato No exato Momento Em que A Sensação De Que Eu Sou Saudável For Atingida Os Dois Concordaram Ou Seja O Eu Sou E Saudável Concordaram Em Ser Um Só E Este Acordo Sempre Resultará No Nascimento De Um Filho Que É O Objeto Deste Acordo Neste Caso Saúde E Porque Você Selou O Acordo É Você Mesmo Quem O Executará Assim Você Pode Entender Porque Moisés Declarou Eu Sou Me Enviou A Voz Pois Quem Além De Mim Além Do Eu Sou Me Enviaria Ninguém Pois Eu Sou O Senhor E Não Há Ninguém Acima De Mim Não Há Nenhum Deus Ao Meu Lado Se Você Criar Asas E Voar Aos Confins Do Mundo Ou Se Você Fizer Da Sua Vida Um Inferno Você Ainda Será Consciente De Ser Você Sempre Expressará Aquilo Que Está Na Essência Da Sua Consciência E A Sua Expressão Sempre Será A Essência Desta Consciência E Novamente Moisés Declarou Eu Sou O Que Sou Isto É Algo Para Sempre Se Ter Em Mente Você Não Deve Colocar Vinho Novo Em Garrafas Velhas Ou Seja A Sua Nova Consciência Não Deve Ter Nenhuma Parte Do Antigo Homem Todas As Suas Crenças Atuais Medos E Limitações São Pesos Que Amarram Você Ao Seu Atual Nível De Consciência Se Você Quer Transcender Este Nível Você Deve Deixar Para Trás Tudo O Que Agora For Parte Do Seu Presente Ser Ou Concepção De Si Mesmo Para Fazer Isso Você Deve Desviar A Sua Atenção Para Longe De Tudo O Que Agora For Um Problema Ou Limitação E Focar Apenas Em Ser Ou Seja Você Deve Comandar Silenciosamente Mas Com Sentimento A Si Mesmo O Eu Sou Não Condicione Esta Consciência Ainda Apenas Declare Se Ser E Continue A Fazê-lo Até Que Você Se Envolva Na Sensação De Apenas Ser Sem Face E Sem Forma Quando Esta Expansão De Consciência For Alcançada Então Nesta Profunda Essência De Si Mesmo Dê Forma E Aspecto A Sua Nova Concepção Sentindo-se Ser Aquilo Que Você Deseja Ser Você Vai Descobrir Dentro Desta Profunda Essência De Si Que Todas As Coisas São Divinamente Possíveis Tudo Aquilo Que Você Puder Conceber Ser Neste Mundo Será Uma Realização Mais Do Que Natural Para Você Nesta Nova E Atual Essência Da Consciência Este Este O Convite Que Nos Foi Feito Nas Escrituras A Ficar Ausente Do Corpo Para Ficar Presente Ao Senhor Segundo Coríntios Capítulo 5 Versículo 8 O Corpo É Sua Antiga Concepção De Si Mesmo E O Senhor A Sua Consciência De Ser Isto É O Que Se Entende Quando Jesus Disse Para Nicodemos Em Verdade Em Verdade Eu Vos Digo Aquele Que Não Nascer De Novo Não Verá O Reino De Deus João Capítulo 3 Versículo 3 Isto É A Não Ser Que Você Abandone A Sua Atual Concepção De Si Mesmo E Passe A Assumir Um Caráter De Um Novo Nascimento Você Continuará A Projetar As Suas Atuais Limitações A Única Maneira De Mudar As Suas Expressões Na Vida É Mudando Sua Consciência Pois A Sua Consciência É A Realidade Que Eternamente Se Solidifica Nas Coisas Que O Cercam O Mundo Do Homem É Em Cada Detalhe Projetado A Partir Da Sua Consciência Tentar Tentar Mudar O Seu Ambiente Ou Seu Mundo Destruindo As Coisas Ao Seu Redor É O Mesmo Que Quebrar Um Espelho Na Expectativa De Mudar O Reflexo Da Sua Imagem O Seu Ambiente E Tudo Dentro Dele Reflete O Que Você É Em Sua Consciência E Você Manterá Este Reflexo No Seu Mundo Pelo Tempo Em Seja Grande Sabendo Disso Comece A Se Auto Reavaliar O Homem Tem Dado Muito Pouco Valor A Si Mesmo No Livro De Números Você Vai Ler Naqueles Dias Que Haviam Gigantes Na Terra Éramos Como Gafanhotos Aos Nossos Próprios Olhos E Éramos Gafanhotos Aos Olhos Deles Isso Não Se Refere A Um Tempo Em Um Passado Distante Onde Existiam Homens Com Estatura De Gigantes Mas Sim Aos Dias De Hoje O Nosso Eterno Agora Onde As Circunstâncias Que Nos Cercam Alcançaram O Tamanho De Gigantes Tais Como O Desemprego Os Exércitos Inimigos Os Seus Problemas E Todas As Coisas Que Parecem Ameaçá-lo Esses São Os Gigantes Que Te Fazem Sentir-se Como Um Gafanhoto Mas Como Foi Dito Primeiro Éramos Como Gafanhotos Aos Nossos Próprios Olhos E Por Causa Disso Éramos Gafanhotos Aos Olhos Deles Em Outras Palavras Você Só É Para Os Outros Aquilo Que Primeiro Você É Para Si Mesmo Portanto Para Se Reavaliar Comece A Se Sentir Ser O Gigante Um Centro De Poder E Comece A Reduzir Os Gigantes Antigos Até Transformá-los Em Pequenos Gafanhotos Todos Os Povos Da Terra São Como Nada Diante Dele Ele Age Como Bem Lhe Apraz Com Os Exércitos Dos Anjos E Com Os Habitantes Da Terra Ninguém É Capaz De Se Opor A Sua Vontade Ou Questioná-lo Dizendo Explica-te Por Que Ages Assim Daniel Capítulo 4 Versículo 35 Isto Que Foi Dito Não Se Refere A Um Deus Ortodoxo Que Está Sentado Em Um Trono No Espaço Mas Sim Ao Único Deus O Pai Da Eternidade A Sua Consciência De Ser Então Desperte O Poder Que Você Tem Não Como Homem Mas Como Seu Verdadeiro Eu Uma Consciência Sem Face E Sem Forma E Liberta Te De Tua Prisão Auto Imposta O Bom Pastor Eu Sou Bom Pastor E Conheço As Minhas Ovelhas E Elas Me Conhecem João Capítulo 10 Versículo 15 Minhas Ovelhas Escutam A Minha Voz E Eu As Conheço E Elas Me Seguem João Capítulo 10 Versículo 27 A Consciência É O Bom Pastor O Que Eu Estou Ciente De Ser É A Voz Que Chama As Minhas Ovelhas Que Por Sua Vez São A Expressão Daquilo O Que Eu Sou Consciente De Ser A Voz Da Sua Consciência Como Pastor É Tão Boa Que Nenhuma Das Suas Ovelhas Deixe De Te Seguir Ao Escutá-la No Deserto Da Confusão Humana E Pelo Tanto Que Sei Tudo Aquilo Que Estou Convencido De Ser Nunca Deixará De Vir A Mim Eu Sou É Uma Porta Aberta Onde Tudo O Que Eu Sou Pode Entrar A Sua Consciência De Ser É O Senhor E O Pastor Da Sua Vida Então A Afirmação O Senhor É Meu Pastor Nada Me Faltará Salmos Capítulo 23 Versículo 1 Agora Será Vista Sua Verdadeira Luz Sendo A Sua Consciência Você Nunca Está Desprovido De Evidências Ou Com Falta De Provas Daquilo Que Você Está Ciente De Ser Isto Sendo Verdade Então Porque Você Não Se Torna Consciente De Ser Grande Amado Por Deus Rico Saudável E Todos Os Atributos Que Você Se Admira